Meu cadeiro da mim Interrompemos a programação para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.sm Babulosa vida Oh 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 oh! Eu estou tranquilo aqui, olha. Não, é... Wellington pelo amor de Deus. Delay! Moda link para mim no zap, porra! Ah! Já modou aqui! Os cara estão aqui... Eu vou pegar esse bicho aqui. Fica na toa aí, meu irmão. Já tá compromissado já Daqui a pouco eu vejo o viado Tô no meio de um drama aqui Tem gente querendo me matar, tá ligado? Uma confusão da porra, ninguém sabe de nada Loucura do cara Cara, eu lembro que de onde eu vim Tinha um lugar Que dava pra eu ir, tá ligado? Se ligou? Eu lembro que tinha um bueiro Eu vou entrar nesse bueiro, correu lá? Cadê o bueiro? Era por aqui Eu sabia O meu senso de direção Tá faltando item Tá faltando o recurso Pé de cabra Goat e fit E aí Goat e fit O que aconteceu ali, velho? Será que aqui tem um? Meu Deus Caralho, foda que eu não tenho Pé de cabra, velho Tomar no cu Fala, Arthur Gay Onde é que eu acho Pé de cabra aqui nessa cidade? Será que tem aqui Pé de cabra? Dentro dessa casa Não, mais dinheiro tem Tem um guarda-chuva Tem um guarda-de-pau E vai matar alguém isso aqui Puxa, será que eu tô dentro do ambiente que eu tenho que ir? Fica calmo Calma Como é que só tem Posso não? Então beleza E aí Foi mal Foi mal, viado Tamo junto Tá Eu quero um pé de cabra, porra E aí, meu bro Tranquilo Aqui eu tô Tô em casa Quase, né, velho Os caras aqui são meus amigos Fica mal Eu acho que você está chegando um pouco forte Ah, eu só não me sinto Eu só me sinto Só me desculpa Ok? Fica O que foi o código de hoje? Um 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 3 Não Um Um Come on Think 0,1 Definitivamente 0,1 Something 18 Tô trabalhando Ah, sim Got it 0,1,1,8 0,1 0,1,18 O que você está fazendo aqui? Não Cala a boca, porra Fica na tua, meu 14 1 01 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 Você pode usar sua câmera para hackar esse panel. Calma, meu amor. É agora. Protocolo de segurança sobrevivido. Tô fudido aqui. Protocolo de segurança sobrevivido. Vou jogar meu dinheiro. Que diabos? Ei, você. Você não pode estar aqui. Stop! Você precisa me seguir agora. Não há dúvida. Move. Oh, não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. O que é esse cara? Por que que eu sou burro? Se eu fiz a play. Todo mundo aqui me conhece, meu irmão. Vou pegar a fruta aqui. Guarda a fruta. Eu matei os dois, pô. Eu matei as duas pessoas, não matei só... Agora, cadê a peste da câmera, meu irmão? Você não tem segurança para abrir essa porta. Eu vou na sala da gravação aqui. Vou fazer gameplay aqui, se liga. Se liga na gameplay, se liga. Presta atenção. Onde é que está a gravação dos negócios? Servidor, servidor. Calma. Tem coisa aqui boa, viu? Tem coisa errada aqui. Ali tem o cu, viado. Isso aqui é o quê? Eu tenho que ir no sistema, pô. No sistema que é para desligar as câmeras, entendeu? Quando eu desligar as câmeras, eu vou estar bem para caralho. Porque eu tenho que desligar a minha filmagem que os caras me viram, pô. Agora sou eu e você, meu gostoso. Os caras me viram. Chuchão. Delícia. Obrigado pelo seu segundo meio de sub, chicão da regulagem, tá bom? Jiiiiiii. Eita porra, o dinheiro corno. Obrigado. Certeza de quê, homem? Obrigado, Robson. Mas se fuder, para de me ofender, filho da puta. Obrigado, senhor Duneik, Robson. Eita porra, o dinheiro corno. Tudo vivo, filho da puta, fui. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Espero que sim. Minha puta. Queria me desculpar por não acompanhar ultimamente as laives. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente vê, biscoitão, a gente senta aqui, a gente conversa, a gente decide quem vai ser o próximo menino. Fica tranquilo, obrigado pelo seu doente. Isso aí é a famosa bronca safada. Meu querido biscoitinho. Você vai arrumar tempo para voltar aqui para gameplay. Se preocupa não. Obrigado, viado. Tamo junto, véi. Don't worry. Tá ligado daquela música lá? Don't worry, don't worry, child. Cadê a mulher? A mulher tá lá embaixo. Chuva laraba pro meu menino, por favor. Tô aqui, ó. Tô tranquilo, véi. Tô bem aqui, tô hackeando, tô hacker man. Tá, eu tô passeando. Calma. O que é isso que eu peguei? Tá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? De boa, tal. Ninguém me vê, ninguém sabe o que é que eu tô fazendo. Assim vai, né? Que ninguém me vê, acontece. Obrigado, gays. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Tá do outro lado ali, véi. Vou lá buscar. Isso aí é a boca safada. Parece que eu tô aqui todo o tempo. Eu também. É depois do Berlim. Eu já tive dois desprezinhos psicológicos. Foi mal. Pensei que era um... Foi mal mulher, porque eu vi um negócio, eu pensei que era uma porta. Foi mal, eu errei. Desculpa. Beleza, tranquilo. Eu já entendi o meu lugar. Foi mal, viado. Eu errei ao ambiente. Você não tem desprezinhos. Não tem jeito que você vai atravessar essa porta 47. Só abre para pessoas com uma desprezinha de segurança autentica. O sinal está encriptado. Sem um dongle, nós não podemos hacká-lo. Eu vou aqui onde eu tava. Aqui, ó. Tranquilo. Deixa a porta fechar. Fechou. Gameplay. Olha só a doideira. Você é verdade. Eu não sabia que eu... É. Que viagem. Por que os caras me pegaram, se eu sou analista do sistema do ambiente? Tem que matar o cara na malice ali, hein? Tem que matar o cara na malice ali. Tem que matar o cara na malice ali, hein? Eu não entendo porque toda vez que meu save acontece, eu fico ruim. O meu save é sempre o pior possível. Mas eu já matei um cara. Calma. O mais difícil eu fiz. O que foi? Calma, boba. Obrigado pelos seus beijos, inclusive. Aqui é tranquilo. Agora onde é aquele caminho que eu estava indo lá que eu esqueci? Qual é aquele caminho lá? Não, o jogo facilitou uma porra. Aqui, ó. Eu estou bem pra caralho. Ok. Aqui. 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 Caralho, uma espada? Porra! Porra, o cara não deu nem um itemzinho aqui para a gente, tá tranquilo, fica bem, calma, 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 calma que eu estou pensando, eu tenho que me lembrar onde foi que eu fui da ultima vez, eu acho que eu desci a rua, é, eu desci a rua, se eu falar que não lembro, achei, é aqui ó, aqui ó. O que seria esse aqui? Eu esqueci. Bem-vindo, por favor, seguem a linha branca para a segurança de segurança, obrigado. Estou tranquilo, eu não vou matar a mulher não. Ok. 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 Tá então o que? Aliaste. Entendido por exemplo. Devo já acesso a uma rua corda. Não se preocupe não. Não se preocupe não. Entendi. Cadê a mulher? Tá ali. A gente vai achar ela agora. Aqui é o banheiro, né? O cagatório. Gostou? Hárcio. Calma, não vou matar ninguém, né? Não, não, Rárcio. Eita, não. A espada é foda, né, véi? A câmera. Seguridade. Seguridade. Então, o que está a próxima? Ah, sim. O scan completo revela o potencial para vários empolgadores. Eu consigo roubar aqui, véi. Consiga. Seguridade. 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 Uma mulher está bem guardada, ó. Recusar o dinheiro Shhh Shhh Mataram o Kojima Tô tranquilo Calma Não, matei porque infelizmente Infelizmente ele tava no meu ambiente, né Infelizmente ele tava no meu caminho, em Mauê Royce sabia que a filha de vincente estava se rompendo com ele antes de ele Ela está lendo em nós, tudo isso Bem, espere um pouco O que você quer fazer? Você quer ir embora? Você quer ir embora? Você quer ir embora? Não tenho? Tem que achar o boneco, rapariga Rapaz, essa mulher tá longe Filha da peste Desculpa Foi mal, foi sem querer Eu achei que eu conseguia trabalhar aqui nesse ambiente Mas eu vi que isso aqui é só firula Rapaz, a mulher tá com a peixe Ela é bem guardada Oh, deixa eu dar um tiro aí, velho Na moral Tchau Tchau O protocolo de segurança é sobreviver. Agora sou eu e você, meu gostoso! Renato! Isso! Obrigado pelo seu décimo terceiro meio de sub. Como é que você quer que eu passe cigarro? Para quem você quer que eu passe cigarro, Renato? Obrigado pelo décimo terceiro meio de sub. Rapaz, você gostou, Andário. Ninguém me viu, né, velho? Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Eu briguei com ninguém, não, Godó. Oi, fala comigo, meu menino Jonathan. Muito obrigado pelo seu setimo meio de sub. Tamo junto, viado. Tamo junto. Isso é fake news, ô viado. Eu não briguei com ninguém, não. Ele ficou doido com o Zanfos e o motor saiu, mas depois a gente conversou, pô. Agora sou eu e você, meu gostoso! O que é que ele deu piti? Isso! Filé com fritas! Cara, deu vontade de comer filé com fritas, velho. É bom, velho. Obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo. Filé com fritas é bom. Lihel, obrigado pelos seus beats. São 36 anos de idade. Você tá completando hoje? Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Calma, Lihel. Isso! Calma, oi. Victor, 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 que foi? Boa noite, meu amigo. Boa noite. Você tem o corpo fechado para bala e o zinho aberto para picar. Não, eu prefiro levar tiro. Prefiro levar tiro. Will Christian, obrigado pelo seu quarto meio de sub. Lihel! Obrigado pelos beats, inclusive. E... Tudo de bom pra você, meu gay. Obrigado, corno. Tamo junto, velho. Eu quero uma chuva larápia com os meus meninos. Com aquela... Laranjada... Sentimentalista. Sentimental. Calma, fodeu. Obrigado, gays. Parabéns, Lihel. Tudo de bom, velho. Vem. Menino, tá todo... Todo mundo tá aqui, velho. Caralho. Não, pra que isso, ô... O Godual? Não, o jogo é de boca, ó, boy. Achei... Ritmo é style, né, velho? Like e ritmo é gameplay, entendeu? Rapaz, eu tô fugindo aqui, velho. Temos que encontrar o punk. Escreve a área. Sim. Calma, que eu tô sem pressa. Eu quero entrar aqui ganhando. Tchau! Ah, eu não colo com isso. Ele se torna ele de novo, ele vai dar o público. Rapaz É sério Eu tô na gameplay Eu estou na gameplay Play Aqui já é sem futuro Aqui já lá, tá perigoso O rapaz ali Tá tranquilo Tem só a galera Aqui da tranquilidade, eu tô bem Ok Tá ligado Será que eu tenho que mexer ali No bagulho? Acho que é ali mesmo Eu deveria ter salvo aqui, né Véi Por que essa puta Tá parecendo uma ninja Deveria ter salvo ali, né É porque tem coisas Aquela coisa, tem coisas que eu faço Que eu não sei se eu vou fazer de novo, tá ligado E aí Eu geralmente não faço Aí é aquela parada Muito doido, né Entendeu Se ligou Calma, Smakta O que é isso? Aqui foi onde eu fiz a gameplay E foi velho Que fundo eu fiz a gameplay Que fundo eu fiz a gameplay Chutou dentro velho Acesso garantido Fica calma Fica tranquilo Como é que tá aqui a situação Poxa, eu tô bem Tu é doido O jogo é stealth Não é negócio de ação Ah, caiu a parada Tchau Tchau Tchau